Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, vou começar um vídeo pra vocês, o vlog, né? E até a boneca que está suja aqui. Então deixa o like aí, comenta, curte, compartilha. Vamos nos canais parceiros que estão tudo aqui. E se você tem canal no YouTube, loja, Facebook, Instagram, quer ser divulgada, me chama lá no Instagram, tá gente? O link está tudo aqui. O que eu ia falar pra vocês? Eu vou gravar aqui minha rotina, né? Que eu acabei de chegar do serviço. E a gente chega do serviço trabalhando, né? Então eu coloquei roupa da Maria pra lavar. E o gato sujou tudo na minha máquina, gente. Que raiva. Ai meu Deus, ele está dormindo em cima da minha máquina. Com capa ali ia fazer a mesma coisa, tá? Às vezes vocês vão falar, mas tem que pôr capa. Mas, gente, mesma coisa. Então eu vou ter que pôr essa bacia aqui em cima ou pôr outra coisa ali, tá? Pra ele sujar aquela. E aqui tá, né? Começando a encher a máquina. E eu vou do varal, vou dobrar tudo. E olha, gente, final de tarde. Mamãe! Só ela tá ardendo. Oi, mãe. Tá cheia, né? Olha aqui. Ó, gente, a Baby Live da Maria. Parece com essa bonequinha aqui, ó. Que bonitinha. Ó a carinha dessa. Pra essa. Essa aqui é a Baby Live. A nova Baby Live da Maria. Oi, Maria! Essa parece aquela do vídeo, que a Maria gosta de ver. Eu achei bonitinha, gente. O cabelinho dela, ó que bonitinho. Ela é bonitinha. Ó, ela faz xixi, ó. Aqui é a coisinha dela, ó. Uma madeirinha. Aí tem essa coisinha de papinha, ó. Tá vendo? E a Maria tá brincando aqui com ela, ó. Dá pra papar pra ela. Deita ela aí, senta. E o Chico Bento tá aqui, ó. O nosso Chico Bento. Ô, Cico, seu pai deu comida pra você hoje? Que nome só daria pro seu pai, Chico Bento? Ele fica todo assim quando vê, ó, gente. Ó, com bonitinho. Fica tudo... Ó, não para. Ó, ó. Mas é isso, gente. Vamos lá trabalhar, que a gente não para. Aqui é laranja que o meu esposo trouxe no mercado, ó. Laranja, pera, banana e o que mais? Quer ver, gente? Ele pagou cinco e pouco nesse maciante. Quer ver? Bastante? Mas no mercado lá de outra cidade, não é que não. Ó, gente. Esse aqui. E esse aqui é o sabão que eu tô usando. Ó, pra lavar a roupa. O sabão da Maria, tá vendo? É, amor? Esse aqui é o maciante que eu uso na roupa da Maria também, gente. Ó. É publicidade sem ganhar nada, entendeu? Ó, ele é hipoalergênico. Né? Mas tá aí, gente. Ó a final de tarde, bonito. Celso. Vamos lá. Eu quero, gente. Quero tomar banho daqui a pouco. Eu quero jogar água nessa calçada. E, peraí, gente. Quero pôr vocês em algum lugar. Eu vou limpar a máquina aqui. Vou deixar vocês aqui. Ai, tomara que não caia dentro do tanque. Olha a câmera. Vou limpar aqui, gente. Onde o gato pegou e subiu. Fez a sujeira. A festa na minha máquina. A festa. Tô brava, gente. Sim, eu fico brava, viu? Você fala, nossa, Rafa, tá do gato. Sim, gente. Sujou tudo minha máquina. Quem manda, né? Eu deixar sem nada em cima. O pão não é do gato, né? Ele não sabe de nada. Eu que sou culpada dessa história. Ai, gente. Fala um pano. Fala um pano. Fala um pano. E, povo, amanhã... Peraí. É ninguém. Amanhã a Maria vai ficar com a minha cunhada. Daí o banheiro. E eu pedi pra ela lavar. Porque eu e meus filhos a trabalhar. Daí não tem como, né? Daí eu não vou lavar o banheiro hoje. Eu não sei onde eu coloquei meu pano agora. Ai, onde será que eu coloquei meu pano? Você viu, Maria? Não. Aí, gente. Não tem como eu ficar... Ai, senão eu descanso nada. Entendeu? Eu cheguei aqui em casa. Não descanso nada. Mas não sei onde eu coloquei meu pano. Não posso. Tem que arrumar outro. Peraí, gente. Gente, ó. Eu peguei esse paninho aqui, ó. Novo, né? Que o outro ali eu não achei. Então, eu passei o como vocês viram a esponjinha. Agora eu tô limpando. Cuidado feia a festa na minha máquina, gente. Ele não tem nada a ver, né? Porque gato é selvagem, não sabe de nada. Ó, tá lá. Ela tá limpando aqui. Depois que essa máquina fazer todo o serviço dela, gente, eu vou pegar e vou dar uma limpeza boa nela. Ai, o que eu fiz? Ai, cabeção. Sem querer, gente, o botão girou aqui, ó. Senão, né? Você ficar desligando. Oi! Mamãe! Hum! Tá dando papar pra sua boneca? Gente, a Baby Live, ó. Ela vem assim, ó. Igual eu mostrei. Esse negocinho de papinha. Vem esse aqui, ó. Mas aqui, né? Tudo indo embora. É pedido, gente. Muito pedido. Vem essa mamadeirinha. E vem essa... Ó, cadê? Que fica muito fina. Vem essa fraldinha, ó. Que bonitinha. Muito pequenininha. Mas ela que molhou uma vez, já era, gente. Já não serve mais, entendeu? E ela aqui, ó. Mãe, vai na minha roda, que eu sei. É, é, é. Ó, a outra veio, mas tem duas que veio. A outra molhou, já tem que jogar fora. Não serve mais. Que bonitinha. Você tá tão bonitinha também. Vamos lá, gente. Vou tirar a roupa do varal agora. Quero pôr vocês aqui, mas tô com medo de ficar dentro da água. Que eu tô ente cheio de água. Vou equilibrar vocês aqui, gente. Ai, que medo. Gente, eu sou maluquinha. Oi. Olha aqui. Tem copinho. Já que eu vou olhar. E, gente, eu vou pôr vocês aqui. Pera aí. Nossa. Quero pôr vocês de todo jeito, mas não dá certo nenhum. Nossa. Ai, meu tripé, né? O que o meu tripé tá fazendo aqui na mesa? Nem sentar meu tripé mais. Ah, tá aqui. Pera aí, povo. Povo, não vou passar. Correndo não, vida, tá? Vou ver se dá pra vocês verem certinho mesmo. Certinho, certinho. Dá, né? Pra vocês verem certo. Eu vou tirar a roupa do varal. Como que eu... Aí, gente. Meu pé é bem que a gente ficou. Você tem que trabalhar com vocês do amanhã. Tô aqui, gente. Já tem 20 minutos. É? Vai esperar que preste. Tá pra trabalhar. Carta de multirial, mas eu fico nisso. Ah. Ovo tem os paredes. Verdade. Tem que provar lá, tá bom. Tem um tempo pra provar. Né, gente? Oi. Colocando... Tirando a roupa. O varal. Não põe na boca, não. Põe na boca do meu. Põe na boca. Horrível esse negócio. Não vejo a hora de acabar esse negócio. Mas, gente. Tem medo desses negócinhos do nexo, hein? Não tô gostando de acompanhar a minha rotina. Põe na sauna, né? Tendo muita visualização. Que bom, né? Agora eu vou dobrar a roupa. Vou dar banho na Maria. E vou tomar banho. E... Precisa de engenharia, né, gente? Porque... Claro. Gente, eu não gosto de acumular caixa de brinquedo. Ah, viram boneca. Ah, guardar caixa de boneca. Ah, eu não. Vai ver, essa casa tá cheia de carro. Tá cheia de lixo. Ah, eu não. Eu tenho o costume, gente. De pegar o prendedor e fazer tudo assim, ó. Tá vendo? Eu não gosto de deixar esse parramado. Mas daqui a pouco vou ter que dar. Nem sei que nível que tá a máquina enchendo. Vamos ver. Nível 4? Acho que é muita água, né? Gente, desliga aqui, ó. Pra mexer aqui, entendeu? Ó. Ó, viu? Ela já tava cheia. Então, desliga ali. Aqui, primeiro. Pra depois mexer aqui. Não pode mexer nela, gente. Assim, ligada, tá? Então, eu desliguei pra depois mexer. E agora, eu vou dobrar toda essa roupa, ó. E já volto. Hora que eu tiver tudo dobrado, eu volto a mostrar pra vocês. Gente, ó. O tanque transbordando de água. Mas eu vou usar aqui agora. Eu vou lavar aqui. Gente, eu já fui pra lá. Pra vocês que minha cunhada vai limpar minha casa e ela vai no banheiro. Então, não vai dar pra ela vir? Então, eu mesmo não vou fazer, gente. Porque eu não gosto de ver nada sujo, sabe? Eu não gosto. Então, eu vou fazer. Deixar minha casa cheirosinha pra amanhã ir trabalhar. Então, eu vou começar aqui a jogar água, né? Que vocês viram a sobra de água da máquina. Né, cachorrinho? Eu não despediço, gente. Eu simplesmente lavo as coisas que eu tenho que lavar, tá? Maria de fundo, tá, gente? Maria acabou de sair do banho, tá? Vou arrumar a pegarela. Gente, esse sabonete é bem carosinho. Ó, eu vou jogar assim. Ó, eu vou chá-lo com sabão. Tá com sabão, tá com sabão. Tá com a maciante, tá com a maciante. Gente, eu tava fazendo limpeza na minha máquina. Porque desde que eu comprei ela, eu acho que eu... Uma vez só que eu... Coisei ela. Eu lavei e ganhei ela, sabe? Gente, eu queria muito tirar minha casa. Mas hoje eu vou direto com pano mesmo. Gente, o passarinho, ele faz ninho. Ali, vai tudo dentro do tanque, ó. Tudo dentro do tanque, gente. Cadinho, ele faz até o trabalho fazer. E é isso, gente. Eu vou lavando aqui, vocês viram jogar água, né? Agora eu vou... Acho que eu vou pegar a vassoura. Vou jogar um sabãozinho também com sabote. Jogar um sabãozinho, gente. Um sabão, um só. Tomei, tem? Joguei, ó. Tem que tomar banho também, nada. Começa a fazer as coisas, não tá mais, gente. Hã? Na gaveta, lá do closet. Vou terminar aqui, gente. Meninas, eu joguei água até que atrás da casa, gente. Porque com a sobra, né? É bastante água. Então dá pra você lavar bastante coisa. Ao invés de jogar fora, assim, ó. Não jogue fora, amiga. Lave as coisas. Ó. Joguei aqui. Tem uma espirrada aqui, ó. Tá vendo? E... Ó, aqui também. Ó. Aqui eu vou enxaguar agora. Cheirinho de janta. Carne. Alguém tá fazendo um janta já. E... Agora eu vou rapar essa área, ó. Aqui. Foca. Vou rapar aqui, gente. É isso. A máquina tá trabalhando. E vou eu trabalhar de novo. Gente, já fiz tudo no serviço, graças a Deus. Porque canso, gente. Canso. Limpar a casa pra chegar do serviço não é fácil. Cansa mesmo. Se vocês verem essa cara, a gente tá cansada mesmo. Ó, lavei tudo, ó. Tudo limpinho, já sequei também. Aqui tem umas partes que ficam meio com água, mas eu vou deixar. Vai secando assim mesmo. Ó. Eu limpei a misturífe em cima. Cheio de tal, cheio de poeira. E os dois tanques, gente, eu lavei. Lavei bem lavadinho. Limpei em cima dessa maquininha, né? Que fica a poeira. Aqui também limpei todo o lado da minha máquina, ó. Falta uma capa, gente. Sim, eu vou comprar uma capa quando Deus quiser. E coloquei essa bacia pro gato no vinho, né, gente? Fazer bagunça na minha máquina. E a roupa tá aqui ainda, ó. Mas eu tenho esse toque, gente. Deixar o varal sem o... Sem o prendedor esparramado. Ele fica tudo aqui no cantinho, assim, ó. Tá vendo? Ó, minha casa tá toda limpa. Acender luz. Guardar o rodo. Ó. Tudo limpinho, ó. Só vou jogar isso aqui fora, né? Assim, coisa de sabão. Mentiroso, gente. Vou colocar em ordem aqui. O meu banheiro eu acho que eu vou lavar outro dia. Amanhã ou depois. Porque, gente, ontem eu já dei dando uma estregada no chão. Né? Pra ele não encardir. E é isso. Agora eu vou tomar banho. Gente, tô cansadíssimo. Tô moída. Agora eu vou na minha sogra jantar. Ai, já tô moída. Não é fácil. Quem disse que foi... Quem disse que é fácil, gente? Ninguém disse, né? Mas, né? A gente tá aí. Mas, gente, antes de eu trabalhar todo dia, eu lavo a pia do banheiro e limpo o banheiro, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Ó, tá tudo limpinho. Gente, você quer um climatizador de ar. E um umidificador de ar ao mesmo tempo. Ó, umidifico o ar. Ele tem uma hora pra você pôr... Ele fica... Se você programar ele pra uma hora, ele fica ligado. Uma hora, desliga. Duas, três, quatro. E vai indo, gente. Ele é bem assim. Ele vem de... É a velocidade do ventilador. Ele oscila, né? Pra mudar o negocinho de posição. E umidificar que ele pega a sujeira do ar. A gente joga pra água. Vocês acreditam nisso? Quando a gente vai trocar a água, tá bem suja já. Que é muito bom, ó. E é isso, ó. Tá limpinho o chão. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Que eu já gravei demais, né? Espero que vocês tenham gostado. E, gente, vocês vão... Né? Às vezes, ver depois do serviço. Fazendo as coisas, né? E falam... Rafa, mas o esposo não te ajuda. Credo. Não sei o que... Caiu o ataque. Que raiva. Vai parar a máquina, ó. Pera aí, gente. Já respondo vocês. Ó. Viu? Parou. Aí, gente, respondendo vocês. Ah, teu esposo não te ajuda. Nossa, trabalho o dia inteiro fora. Não sei o que. Gente, ele ajuda demais. É que hoje ele teve que fazer umas coisas, né? Fora da cidade. E... Mas daí ele ajuda sim, tá? Vai achando aí que... Só porque eu não falo no vídeo. E, né? E vocês vão imaginar isso. Ele ajuda demais. Graças a Deus. Muito, muito, muito. Mas é isso. Um beijo, um queijo. Fico com Deus. Vamos ficar na esparceiros. Tudo aqui o link. Tô com o cabelo bagunçado. Porque eu tava na faxina, gente. Faxina mesmo. E tá linkado aqui embaixo os canais parceiros. Tem vários canais. Se você quer parceria, quer divulgação, gente. Né? Vai lá atrás de mim. Tá bom? Beijo. Tchau. O link do meu Instagram tá aqui. Tchau.